Olá, no boletim desta segunda-feira, Papa Francisco pede respeito aos povos indígenas da Amazônia. A declaração foi dada durante a primeira sessão de trabalho dos bispos que participam no Vaticano do Sínodo sobre a Amazônia. Para o Papa, a sociedade moderna não deve tentar impor suas regras aos povos indígenas, mas sim respeitar sua cultura e permitir que eles planejem seu próprio futuro. Francisco ainda advertiu que as ideologias são uma arma perigosa e pediu que se controlem os impulsos de domesticar os povos originais. O Sínodo discutirá, até o dia 27 de outubro, problemas ecológicos e sociais da Amazônia e tentará apresentar propostas para o trabalho da Igreja nesta região. O governo de Jair Bolsonaro quer reformular regras para o FGTS e entregá-lo aos bancos privados. De acordo com o jornal O Globo, o governo quer aproveitar a medida provisória que muda as regras dos saques do FGTS, apresentada em julho ao Congresso, para uma reformulação completa do fundo, incluindo o fim do monopólio da Caixa Econômica Federal como única operadora. Isso significaria entregar o acesso aos recursos do FGTS para os bancos privados. O dinheiro do FGTS é utilizado em financiamento de grandes projetos de infraestrutura, saneamento e habitação com taxas abaixo das cobradas pelos bancos particulares. Mais notícias e informações você confere às sete da noite no seu jornal. Até lá!